E aí agora é agora não 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 é agora para galera estamos aqui vamos gravar um vídeo jogando estambulgais a Rafa falou Rafa Oi mamãe Oi Thiagão Oi cara de boi agora hein vamos ver quem vai chegar quem vai ganhar vai ser o carro de corrida é corridinha Oi ué aqui ó aperta ué aperta onde eu falei é mas elas se conectaram Poxa eu saí desconectado a Rafa tá junto a rapinha que é isso o carrinho nossa ó mas não vira direito dá para pular Ah entendi a jogada agora segura o papai meu Deus é super Mario Kart isso aqui E aí E aí E aí E aí Nossa olha o louco que papai Deus será que está falando e o uhu não ok vai ganhar o que vai ganhar o eu vou bater o eu vou bater aí os brancinhas a cortar aqui no caminho. Ai meu deus. Quantas voltas? São duas? Não, são três. Não, são duas. Falta três. Falta uma. Não, falta mais. Não, falta mais um. Eu tô indo pra última volta já. Eu vou ganhar. Ai meu deus. Não, você não tá ganhando. Nossa, bate na água. Não, não, não. Ai meu deus. Cadê? Onde eu tô? Ué. Oi. Nossa, me empurrar não. Olha que sem vergonha. Aqui ó, fazendo o Drift. Sonic Sega All Star Race. Meu deus. Sai, 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 sai. O carrinho quadrado, mano. Ele não gira direito. É muito ruim. A roda dele é quadrada. Como é que eu vou andar? Cadê você, Gordinha? Bota aí o Thiago aqui. O Thiago tá indo pra última volta. Ai, sai daí, seu sem vergonha. Eu não. Última volta, última volta. Consegui. Ai meu deus. Ai meu deus, eu vou bater. Volta aqui, Thiago. Tem umas melancia aqui no meio do caminho. Ai meu deus. Eu ganhei tudo. Cadê? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Você já chegou? Sim. E chegou o quê? Chegou. Ah, quase. Ah, falta um. Falta um? Fala você. Ah, eu cheguei. Ai, cadê a Rafa? A Rafa tava perdida ali, igual a mamãe. Cadê a mamãe? A mamãe caiu. Eu já entrei. Agora a disputa é eu e o Thiago. Cadê a torcida? Cadê a torcida? Thiago! Thiago! Papai. Eu tô torcendo pra mim mesmo. Papai. Eu tenho pra você. Olha lá. Tá torcendo pra você aqui. Começou. Ai meu deus. Aqui ó. Sonic, hein. A batalha lá do Star Racing. Ai, eu caí na água. Ai meu deus. Corre filhinho. Vai carrinho. Nossa. Meu deus, Amiri. Pula, pula. Tô tentando. Tô difícil. Pula. Tá difícil. Pula. Tô tentando. Pula muito. O Thiago tá roubando o jogo. Eu não. Pula. Pula bastante. É safada. Meu pai. É uma volta só e duas também? Duas. Agora só tá duas. Não tô muito longe não, hein. Vai pelo inferno. Você tá na frente porque eu não tô ganhando dele. Meu carrinho mole também. Eu falo pra você, hein. Meu carrinho tá muito rápido. O meu tá parecendo uma batata com dor de barriga. Ai meu, sai voando. Olha. 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 Olha essa garrafinha que eu gosto disso. Ela vai sozinha. Olha lá. Aí ela vai no turbo. O Thiago tá hackeando o jogo aí. Eu sei banido agora. Agora já foi. Aqui acabou. Eu bati de uma forma espetacular. E acabou. Só se o Thiago explodir o carro. Só se explodir o carro do Thiago, velho. Alguém joga um ovo na cabeça do Thiago ali. Zum. Nossa, eu bati na melancia cortada aqui. Ai, o Thiago. Três melancia ali. Aqui acabou. Ah, eu fui eliminado. Eu sou um palhaço. Você é um palhaço, hein. Bora pipar agora, hein. Bora, hein. Agora de novo, hein. Sem desculpa, hein. É, sem desculpa. Quem ganhar aqui é o campeão. E quem perder foi derrotado. Acabou. Perfeito? Olha só isso aqui. Por que você tá gravando a minha esquina aí? E você? Vai pra praia. Olha, ele tá dirigindo pra ir pra praia. Mas não tem praia? Olha, quando o carro anda, saem as mãos, né, o meu é de fogo, as minhas mãos. Aí saem... É a mistura do rio com o cai do índio agora. Vixe, a mamãe não tá conseguindo entrar, não. Ela tá com medo de perder. Olha lá, começou. Olha, tá vendo o fogo atrás de mim, papai? Sim, tá pegando fogo. É do meu personagem. É, então você tá usando o rato. Não, mas não tá vendo. O carrinho mole também, eu falo pra você, viu? Não foi não, viu? Não, é muito carrinho mole. Não, ele tá conseguindo jogar, não. Ai, eu morri. A Rafa tá... Ah, papai. A Rafa, a Rafa tá indo. Ah, ela me atrapalhou. Eu tropelei a Rafa. A Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa. Ah, sacanagem aqui, ó. Tchau. Ah, não. Eu tava muito na frente. O Thiago me empurrou. Eu não. Ah, olha o meu carrinho. Parece uma batalha. Falta uma volta. É brincadeira esse meu carrinho aqui. Não, olha pra mim. Não, é muito ruim. Ah, velho. Eu tava lá muito na frente. Eu tinha perdido. Cadê a Rafa? Uhul! Olha a Rafa. Balanço acordado. Balanço acordado. Eu tô na balanço. Nossa, eu tô batendo mais que... Eu também. Tava amassado no meu carrinho. Batatão. Batatão. Olha, olha que faz o carrinho. O boneco também, viu? Tô fazendo o Chaves aqui no Minha Tapuco. É, tô na melancia. Não, passei na almôndega. Não, não. Passei na almôndega. Passei nas almôndegas. Tô chegando na melancia. Ai, meu Deus. Ah, a melancia não bateu. Pateu. Olha a Rafa aqui. Qualifiquei. Caramba. A Rafa... Rafa tá na... Rafa... Faltar uma pra Rafa terminar. A Rafa vai perder de novo. Rafa, você tá viajando aí, né? Ela tava ali, ó. Na minha frente. Ela tava na minha frente passando. Rafa, você tá girando aí? Rafa, o que que você tá fazendo? Rafa, corrida. Agora eu e o Thiaguinho de novo. Cadê a torcida? Thiaguinho! 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 Olha o meu carrinho tentando subir na árvore. Que coisa feia. É, isso mesmo. Tá aí na água. É esse carro aqui também pesado, hein? É! Esse carro é pesado. Meu Deus do céu. Eu gostei do que eu peguei aqui. Tem que ter um carrinho mais dinâmico, né? Com as rodinhas girarem, gente. A rodinha tá quadrada aqui, ó. Olha o boneco. Olha isso. Tá duro aqui. Tá precisando de uma tonelada esse carrinho aqui, ó. Misericó... Misericó... Ai, meu Deus. Passei na almôndega. Almôndega, Almôndega! Cheguei na melancia. Bati na melancia. Ah, essa melancia aqui, ó. Cadê a Magali? Magali come, né? A melancia. A Magali pra tirar essas melancia daqui. É a mão minha. Cadê a... A mão minha? Passei. Bom, estabilizou. Eu vou vencer. Mais ou menos. Já passou. É, o Thiago tá roubando. Oh, nossa! Como é um espetado aqui da madeira. Tem alguém aqui que tá bom. Eu tenho um carro. Ah, que legal. Você tá atrás de mim? Eu passei por aí. Olha, olha esse... É um estúdio. Olha. Tá aí, ó. Tá. Tá aí, mas aí eu tô batendo em tudo. Ah, meu Deus! Meu Deus! Vai, vai, vai. Fica aí, calma. Vai, calma. Calma. Tô batendo em tudo. E perco todas as saídas. O que quer fazer? O Thiago tá na sua frente. Ele tá na minha frente, eu sei. Não, mas o meu carrinho tá muito lento. Acabou na frente, Thiago. Não, Thiago já acabou. Não. Não, meu Deus! Passou da mônega? Não, não. Olha ele. Aonde? Aqui. Ele tá... Sai daí! É agora! É agora! É agora! Bate! Não! Bate! Não, não, não! É agora! Não! Carro pesado! Olha que carro pesado! Eu ganho e sou palhaço, é isso, é? Palhaço! Quem ganha é o palhação. É isso aí, galerinha. É? O vídeo de Stumble Guys aqui. Uhum. Papai. Thiago, o Gat Ninja. O Gat Ninja. A Paela. E a mamãe. Que não jogou, não conseguiu jogar. Porque travou. Thiago ganhou a primeira. Papai ganhou a segunda. Estamos empatados. Rafa já perdeu. Nós vamos empatar. A Rafa ficou passeando. Mas é isso aí, galerinha. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É isso aí. Tchau, tchau. Yeah!